As lagartas passam a vida procurando, cortando e mastigando plantinhas, até reunirem energia necessária para hibernar. Nessa longa soneca que é a hibernação, elas se enrolam em uma capa protetora formada por fios de seda, desenvolvendo um novo corpo. Após essa metamorfose, elas saem dos casulos prontas para voar, e finalmente podem ser chamadas de borboletas. Mudanças fazem parte da vida, é por isso que você deve mudar para o Colégio CDF. Lá você tem ótimos professores, material didático de qualidade, ensino fundamental e médio na Deodoro, ou turmas especiais para o vestibular na Prudente. Evolua! Colégio CDF, 3211-6607.